Olá amigos, eu sou Alex Sobrenes e sou o dia do Conselho da Uruguai. Dessa vez gostaria de apresentar para vocês nossa selecção de vinhos para os clubes do mês de maio. Dessa vez a gente tem vinhos totalmente diferentes do Clube Descobre, um vinho da Grécia e um vinho do Uruguai e no Clube 90+, dois vinhos extraordinários da Bulgária. Então, esses vinhos são diferentes em um passo além daquelas pessoas que já provaram muitos vinhos do Novo Mundo, que logo se interessam pelo vinho do Belo Mundo, esse é o terceiro passo. São vinhos diferentes, vinhos que oferecem dimensões sensoriales únicas. Então, espero que aprovem e que desfrutem muito da nossa seleção dos vinhos do Clube Descobre do mês de maio. Isso por enquanto, um grande abraço e até a próxima.